O primeiro aspecto que eu gostava de colocar em evidência é o facto de, de um ponto de vista, este estudo ser um instrumento de trabalho político-sindical muito importante. Portanto, oferece-nos uma muito melhor compreensão da situação atual da ciência em Portugal, tal como foi brilhantemente exposto pela ANE e, naturalmente, a intervenção sindical que a FEMPROF leva a cabo que a FEMPROF beneficia deste conhecimento muito detalhado, do contexto atual, nas suas multifacetas, enfim, é evidentemente um fenómeno multifacetado. A ação sindical que assenta nestas evidências sólidas, robustas, consistentes, sobre o modo como funciona o seu campo de intervenção é, creio eu, também um dos traços definidores do trabalho desenvolvido pela FEMPROF, no ensino superior e na investigação. Uma compreensão profunda da realidade, não é possível uma intervenção político-sindical consistente e qualificada, como eu julgo que nós tentamos fazer e que este trabalho que foi hoje apresentado dá um contributo muito importante para robustecer ainda mais a nossa capacidade de intervenção sindical. Por outro lado, um outro aspecto que eu gostava de sublinhar, e foi até já aflorado pela ANE, é o seguinte, é que, sendo certo que já foram feitos outros exercícios de análise baseados em inquéritos por questionário, para que os precários inflexíveis, há a BIC, outros núcleos mais circunscritos, bolseiros, investigadores, contratados, também já fizeram exercícios deste tipo, porém, é indegável que nenhum desses exercícios tenha o folgo deste que acabámos de apresentar. A robustez da amostra, a diversidade de dimensões que são abarcadas, eu julgo que este é o trabalho mais fidedigno, mais atual, mais rico, o retrato, aliás, que existe na ciência em Portugal, designadamente, porque esta é a tónica que foi aqui colocada, no que diz respeito às condições de trabalho, todos aqueles que integram a comunidade científica. Aliás, se existe alguma alteração significativa, que importa levar a linha de conta, hoje, virá a respeito seguramente à pandemia, no âmbito da qual as condições de trabalho pioraram, e os desafios que enfrentam os cientistas aumentaram muito, seja porque não puderam dar continuidade ao seu trabalho de campo ou no laboratório, porque se vêem abraços com a necessidade de acompanhar os seus filhos ou familiares a cargo, tornando a gestão doméstica ainda mais difícil de conciliar com a atividade científica, porque foram infectados e têm agora de alterar as suas rotinas cotidianas, em conformidade com as orientações das autoridades de saúde pública, ou por quaisquer outras razões decorrentes da pandemia, o retrato apresentado seguramente é hoje mais dramático. Os testemunhos apresentados, dificilmente algum de nós pode ficar indiferente, muitos deles, serão hoje ainda mais pungentes do que no momento em que o questionário foi aplicado, e isso é altamente preocupante. E, nesse sentido, importa também sublinhar que, ao longo dos últimos anos, o Departamento de Ensino Superior de Investigação Científica da FEMPROF tem estado diretamente envolvido na luta contra a precariedade laboral na ciência, já foi sublinhado e não é difícil perceber, que as opções políticas tomadas pelo Mestés e pelo Governo não têm sido capazes de contrariar a tendência galopante e generalizada para a precarização do trabalho. E olhando, sobretudo, para os últimos anos, constata-se, como já foi, aliás, mencionado, que a estabilidade laboral prometida há quando o lançamento vindo do Programa de Ciência não se concretizou, sucedendo o mesmo para o investigador FCT, que o DL57, embora tenha dignificado, valorizado o trabalho, a medida em que, enfim, significou a substituição das bolsas por contratos de trabalho, empurrou o problema com a barriga, existindo, aliás, um conjunto de cientistas contratados a abrir a norma transitória no quadro da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que vão terminar o primeiro triênio e que sabem já que as expectativas de continuidade não são animadoras. E, por fim, o PREVPAP, que já foi também mencionado, o Programa de Combate à Precariedade, prometeu muito e se viria a revelar um fracasso muito significativo. Não só porque o número de investigadores indicados para regularização é muito baixo, como muitos deles, contratados por instituições privadas sem fins lucrativos, as IPSFLs, viram os requerimentos que lhe apresentaram ser excluídos de qualquer avaliação pelas comissões de avaliação bipartida, sob o argumento de que os seus vínculos não são com a administração pública. Portanto, o PREVPAP permitiu descobrir que uma parte muito significativa dos investigadores têm vínculos com verdadeiros offshores científicos. Têm os mesmos deveres, mas têm menos direitos e os seus colegas contratados pelas instituições públicas que acolhem as IPSFL. Portanto, este tratamento diferenciado, do ponto de vista da FANPROF, é indigno, é inaceitável e foi já objeto de denúncia junto da Autoridade para as Condições de Trabalho. Gostava-lhe de dizer que a ciência em Portugal, que é cada vez mais importante, isso é indagável para o prestígio, para o conhecimento social das instituições de ensino superior, que sobem nos rankings, e progredem devido aos crescentes níveis de produtividade científica, é, como este estudo sugere e revela, é levado a cabo por um exército de trabalhadores precários. Que exercem a sua atividade no regime de elevada repetitividade, é uma expressão muito cara a quem está na ciência, a insegurança e crescente exigência física e emocional. Importa não esquecer que muitos destes trabalhadores precários foram altamente elogiados pela tutela, pelo contributo que deram no combate à pandemia. Eu creio que, com elevada probabilidade, muitos deles trocariam de bom grado as palmadinhas nas costas por uma situação laboral estável e por um horizonte de carreira decente. E, portanto, para concluir, eu diria que a apresentação deste estudo, na véspera da reunião dos ministros, ao mesmo tempo que pretende lançar alguma luz, e creio que o fez bem, sobre um problema central, que não será abordado nem discutido amanhã, ou se ele voar de forma bastante superficial, constitui também uma chamada de atenção para a necessidade de continuar a lutar pela valorização e dignificação do trabalho científico. E a FEMPROF está hoje tão empenhada, como sempre esteve, para participar neste combate, em prol da ciência e do futuro do país. E no mundo em que crescem discursos marcados por uma grande irracionalidade e pela total ausência de fundamentação científica, o papel social, cultural e económico dos trabalhadores científicos é cada vez mais importante, mas essa relevância não pode, de forma alguma, continuar a assentar na precariedade. Este é um caminho absolutamente insustentável e um caminho que contará com a oposição firme e determinada da FEMPROF. Uma oposição, ela própria, assente, como ficou hoje bem patente, num profundo conhecimento da realidade que pretende transformar. E, portanto, era isto que tinha para dizer nesta minha intervenção e eu creio que agora estamos disponíveis para responder a quaisquer perguntas que sejam colocadas por quem está a assistir a esta conferência de interesse. Muito obrigado pela vossa atenção. que que Obrigado.